Hoje vai ser fazer essas borboletinhas, como apliques para caixas, garrafas, porta-joias, aonde você quiser aplicar, fica muito lindo. Coraçõezinhos também para caixas românticas. E nós vamos reciclar, você pode fazer na cor que você quiser. Vai usar apenas bandejinhas de isopor recicláveis, um pedacinho de renda ou papel, pode ser um papel decorado, a sua escolha, fazendo uma decoupagem, se você não tiver a renda, um araminho para fazer as anteninhas, algumas pedrinhas, tintas, cola e glitter. Se você quiser usar glitter, não é necessário, mas se você quiser usar, ela ficando bem com brilho, fica muito bonitinha também. Olha só que fofura. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.